Fala galera, beleza? iPlayer de retornando com mais uns vídeos Estamos fazendo aqui hoje um teste na nova placa GTX 960 da SMZ Vamos ver como é que está rodando aqui O Project Car 3 Legenda ligada, controle, marchas ao continuar Bom, eu não olhei a configuração Cara, eu tinha um save disso aqui Mas beleza, vamos deixar aqui Deixa aí, vamos fazer um teste lá Vou pular isso aí, por favor Iniciante, novato, profissional, eu sou novato Só iniciante, aliás Vamos ver como funciona Testar os FPS nesse game aqui Está rodando ali a 32 por enquanto Vamos ver se a gente consegue uma boa qualidade E um bom desempenho, né? Jogo top Eu joguei o primeiro e o segundo São bem difíceis Eu sei que ia jogar esse aqui Eu gostei, achei bem mais fácil de jogar Nem por isso, né? Mas porque eu não tenho volante Estou jogando no controle, né? Essa configuração aí E é bem melhor de jogar Para quem não está tentando jogar um simulador Está ali mais para o estilo Need for Speed Gran Turismo e tal Eu acho que ficou bacana nesse ponto Claro que os entusiastas aí Que gostam de jogar simulador Não curtiram muito Mas acho que isso aí Dá para configurar lá em opções E deixar o jogo mais difícil O FPS caiu ali para 6% Está carregando A placa de vídeo não esquenta muito Se o gráfico não estiver alto A VRAM dele está quase utilizando 3GB 2,800 2,900 Acredito eu que ele vai puxar tudo ali Os 4GB da VRAM Carrega aí, filhão Bora Vamos ver aí FPS a 40 Beleza, cara Vamos embora RB Aqui a câmera, né? Vamos embora Vamos embora 47 de FPS ali Opa Vou tentar manter aqui o comboio O que é isso aí Não sei se está com auxílio de feio aqui Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto de jogar E tentar descobrir Qual o melhor jeito de fazer curva Eu não sou de jogar na linha com os caras aqui Eu gosto de Eu não sou de jogar na linha com os caras aqui Eu gosto de roubar os caras Esse é meu forte Se eu não for bonito Está tudo certo Vamos embora Deixa eu se esquerra para trás Acho que está com auxílio de freio Vou tirar Bom, 48 de FPS ali, ó O funcionamento gráfico Esse jogo quando começa a chover Ele fica bem pesado Vou ver nesse mesmo cenário aqui com chuva O FPS cai drasticamente Depois eu vou chegar lá para fazer um teste Mas aparentemente está fluindo bem pra caramba aqui Eu gostei O gráfico está bonito O jogo está fluindo bem Não sei Vamos ver essas câmeras aqui Eu não sou muito bom nessa câmera interna Eu até tinha um volantinho aqui Fiz um teste com ele no Ferrari Mas Ele não aceita legal no Project Car Jogava Grid Motorsport com ele Certamente eu pretendo comprar um aí Para Fazer um teste nessas câmeras Aqui Deixa eu montar lá para fora Aqui é a minha praia Para quem jogou aí muito tempo Gran Turismo A gente foi de Speed Essa aqui era a câmera que Ficava melhor, né Acabei acostumando Com auxílio de freio Com auxílio de freio Olha aí 50 FPS gravado ali Tá bom 80 graus A placa Eu vou passar aqui para 81 graus O uso de VRAM 100% O uso da placa aliás 100% VRAM 3.300 Vou testar mais um Valeu, valeu, valeu Vamos ver se é possível Dar uma configurada aqui Para puxar os 60 FPS ali Sem perder muita qualidade Bom, pelo menos o resfriamento Da placa vai aparecer rápido Então galera, vou pegar o Lancer Carrão, gosto do Lancer Carrão, tô de impressão Hum, que tal Essa é a corrida Primeira corrida Essa é o L1 aqui Pode pular no serial aí E correr essa corrida aqui E sei como O jogo utiliza muita memória Vocês veem aí Que tô com Um paint Tô com 12 GB Ele tá usando 8 Quase 9 GB Um jogo bem pesadinho Muito longe também Muito longe também Principalmente games pesados Quero ver Como que ela vai rodar Com o Red Dead Que é um dos games Mais pesados Da atualidade E Vou ver se eu consigo Abaixar essa temperatura Dela aí Se conseguir manter aí Uns Pelo menos uns 70 60 graus Aí seria bom Mas como eu falei No outro vídeo A minha GTX 960 Não A 760 Aquece bastante Usamos 80 Direto nela E não tive problema não Não teve problema Depois que Caiu um raio nela aí Deu problema lá Vamos ver aqui Se eu consigo Mexer aqui Visual Audio Visual Visual Legenda Campo Balanço Câmera Não Acho que eu não consigo Mexer agora Vou ter que voltar lá No menu principal Bom Deixa eu correr Essa daqui Depois a gente vê Isso aí Tá passando 60 FPS Já tá bom Tem esse rilhadinho aqui Dá pra ver No carro Então eu acredito Que a configuração Nem tá muito alta Ooooo Ooooo O cenário aqui Lembra muito um degrau Hoje né Quando a gente for Espirar um degrau É A polícia Esse game Que se você fizer Besteira Já Já entra pra polícia É bom P8 Bom trabalho Você está movendo O O Fantástico Prove. Vamos brigar aqui pelo primeiro lugar, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue. 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 Acho que não é aqui, né? Configurações, desempenho e sistema. Acho que é aqui, ó. A gente tá em Full HD, modo janela, resolução alta, filtragem 16x, v5. Vou tirar esse v5 que ele pesa. Então, gráficos no médio, alto, médio, alto. Tá bom, né? Acho que tira no v5 que já dá uma melhorada aqui. E o filtro, vou tirar, vou jogar pra 8 aqui. Resolução e textura alto. Sistema. Aqui. Detalhe do carro alto. Detalhe da pista, vou deixar no médio aqui. Detalhe da pista, detalhe do carro, não, detalhe da pista. E o detalhe das sombras também vou deixar no médio. Vamos ver se deu uma melhorada, né? Vamos ver a próxima corrida aí pra ver. A gente já levou essa. Esse aqui que o gráfico é bem bonito. Parece que ele já tem ali 60 FPS, né? Isso é, eu só piquei, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau.